Olá querido irmão e irmã, esse vídeo é para falar sobre a liturgia das horas que está também agora na plataforma QI-FI, que é uma opção a mais ao YouTube, a página da internet. Eu estou espelhando aqui a tela do meu celular para mostrar algumas funcionalidades para você julgar se é viável ou não para você. Então eu vou explicar direitinho como funciona aqui no QI-FI e como você vai fazer para você fazer a sua assinatura para acessar a liturgia das horas aqui a partir dessa plataforma. Então a primeira coisa que eu gostaria de mostrar é que aqui no QI-FI ele nos possibilita uma organização melhor da liturgia das horas. Observe que a gente tem aqui uma lista do invitatório e todas as horas canônicas do dia. Você pode escolher a hora que você quer rezar e vai acessar. Então por exemplo, eu escolho aqui o ofício das leituras ou o invitatório. Então eu estou aqui no invitatório e quando eu clico aqui em conteúdo eu vou ter o texto. Vai abrir minimizado, eu vou clicar em mais e o texto vai aparecer aqui para mim. Todo o texto, mesma coisa das outras horas, vamos voltar aqui em aulas. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, o ofício das leituras. Ele vai tocar aqui o ofício das leituras. E aqui eu vou ter o conteúdo. Então muito mais organizado, com a possibilidade de não só do áudio, do vídeo, mas também do texto aqui na tela do seu celular. Então essa é uma funcionalidade muito boa que a gente não tem no YouTube. Então aqui no QI-FI a gente consegue essa organização bem melhor. Outra opção interessante aqui no QI-FI é que você vai poder baixar direto aqui no aplicativo. Você consegue clicar aqui, observe na lateral aqui essas setas. É exatamente o arquivo para você baixar. Você vai clicar, observe que já começou a baixar aqui o arquivo. Isso é útil para quem vai ficar offline, não vai ter internet o dia todo. Enfim, e você pode ter a possibilidade de baixar para o seu celular o arquivo para você acessar offline. Tá bom? Então é outra opção bem interessante aqui do QI-FI. Depois, uma outra função também muito interessante é a seguinte. Aqui no QI-FI você não precisa ficar o tempo todo com a tela ligada para você escutar. Você pode estar no carro, pode minimizar a janela, entrar em outra janela, pode apagar a tela do celular, que ele vai continuar tocando até que você aperte o botão de pause. Então, é uma funcionalidade também interessante. Muitas pessoas pedem isso. Ah, eu estou no carro, eu quero escutar, mas o YouTube não me permite. Enfim, essa é uma funcionalidade interessante também. Aqui do QI-FI você consegue ouvir, mesmo que você não esteja com a tela do celular ligada. Ela se sobrepõe, certo? E, por último, outra excelente funcionalidade da Liturgia das Horas aqui no QI-FI é que nós não vamos ter os anúncios. Eu já falei em outros vídeos, tanto no nosso canal do YouTube, na nossa página da internet, nós precisamos dos anúncios. Mas como aqui no QI-FI é uma plataforma paga, você vai pagar para acessar, Então, nós não teremos os anúncios. Então, você pode rezar com menos distração, com mais tranquilidade. Não vai ser interrompido pelos anúncios. Ok? Então, essas são algumas funcionalidades interessantes. Voltando aqui, aqui estão todas as horas. Você pode escolher a hora que você quer acessar. O conteúdo das horas estão aqui. Você clica no texto, vai aparecer o texto das horas. Então, é importante, é interessante, é uma boa opção para aquele que quer rezar melhor. Bom, e como você vai fazer para ter acesso à Liturgia das Horas na plataforma QI-FI? Você vai encontrar as descrições na nossa página da internet, no nosso canal do YouTube, na nossa bio do Instagram. Procure lá que você vai achar. Vou mostrar aqui alguns caminhos fáceis para você acessar e fazer a sua inscrição para ter acesso à Liturgia das Horas pelo QI-FI. Aqui na nossa página da internet, por exemplo, você vai encontrar aqui, por exemplo, Assine a Liturgia das Horas. Você vai clicar, vai abrir a página que a gente vai mostrar a assinatura. Você pode assinar por um ano, plano anual. Como é que funciona o plano anual? Você faz a sua assinatura por um ano, você tem acesso ao conteúdo por um ano e ele só vai renovar daqui a um ano. Então, você paga por um ano. Acaba saindo mais barato mensalmente. Ou você pode fazer um plano semestral, você vai pagar por seis meses, daqui a seis meses vai renovar a sua assinatura. Ou o plano mensal. Quanto maior o plano, mais tempo, o plano mais barato você acaba pagando por mês. Então, escolha o plano que for melhor para você, que cabe melhor e faça a sua assinatura. Aqui em todos os nossos vídeos do YouTube, também nós temos aqui os links. Você pode vir aqui e clicar e fazer a assinatura. Vai ser direcionado para a página do Qify, a página de pagamento. Você vai fazer o pagamento. Existe a opção de pagamento no cartão de crédito, Pix ou Boleto. Boleto, essas três formas de pagamento. Cartão, Boleto, Pix. E é muito importante o seu e-mail. Então, é através do e-mail que você vai ter acesso. Então, você faz o seu cadastro, seu nome, seu e-mail, seu e-mail e você vai lá no seu e-mail as informações da sua inscrição. Como você vai ter acesso e você vai criar uma senha pessoal para que você tenha acesso à plataforma Qify e acessar lá todos os vídeos que nós colocamos lá diariamente. Eu agradeço a sua atenção até aqui. Qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários desse vídeo. Um grande abraço. Deus abençoe.